Oi turma, tudo certinho? Quero trazer alguns informativos muito importantes pra você, tá? Então os pagamentos na data da postagem desse vídeo começam já há um dia atrás e já tem um balanço dos bloqueios dentro do programa Bolsa Família e você precisa se atentar nesse exato momento. A gente acabou de falar sobre os cancelamentos, mas aí você pode estar no futuro assistindo esse vídeo lá pra setembro, outubro e vai falar, mas Silvas, já passou o mês de agosto, então não precisa me preocupar, gente, precisa ter atenção, não preocupação, tá? Então precisa ter atenção, pois esses balanços e relatos são pra acontecer já nos próximos dias também. Não só apenas, agosto foi o pontapé inicial, principalmente desse balanço, que a gente vai estar trazendo pra vocês agora. Então vale muito a pena você assistir e ter atenção. Se o seu benefício tá tudo ok, não tem problema nenhum. Então ainda assim, compartilha esse vídeo e também assista, pois é de grande interesse e de extrema importância a todos os beneficiários do Bolsa Família, tá? Seja ele um pessoal ou não. Mas antes eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Se teve dúvida ainda assim, por gentileza, deixe nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder e ter todos vocês aqui. Gente, a gente soltou o vídeo primeiro, que é do cancelamento, mas você precisa assistir todos dois, tá? Então não é porque o seu benefício tá tudo ok, belezinha, que não precisa. Precisa sim pra que você acompanhe esses informativos e tenha atenção com o seu benefício. Agora a gente vai falar sobre os bloqueios. Os bloqueios só agora no mês de agosto, em novembro, pra cá, né, que vai ser outubro, setembro, pode ser menos, né, uma menos quantidade de pessoas que vai ter aí o seu benefício bloqueado. Ou pode ser uma quantidade maior, mas que a gente sabe que vai ter, sim, vai ter bloqueio. Cerca de um milhão de famílias tiveram seus benefícios bloqueados. E os principais motivos eu vou citar agora. Na verdade, a gente já tinha feito outro vídeo explicando, né, o que poderia acontecer e realmente tudo já está acontecendo. Ah, Silvas, você é um guru, você tem uma bola de cristal? Não, não é nada disso. É simplesmente buscando essas informações e trazendo pra vocês. Quem acompanha o canal sabe aí o que eu estou falando, tá? Então, um dos principais motivos de bloqueio em agosto, que vai ser sucessivamente aí nos outros meses, a gente vai observar, mas é bem provável que também tenha bloqueio por esse motivo aqui que a gente vai falar agora, o cancelamento a gente já fez no vídeo 1 e esse é o vídeo 2. Famílias que não atualizarem seus cadastros até 14 de sete de 2023, o prazo é estipulado no processo de averiguação, cadastrar Unipessoal Público 3 e Público 11. Para voltar a receber, o benefício é necessário atualizar o cadastro, incluir todos os documentos que passou a ser necessário desde o dia 31 de sete e afirmar que ele mesmo é Unipessoal, tá? Bom, apesar que aqui está falando de Unipessoal, mas essas atualizações de dados não é só apenas para Unipessoais. A gente já sabe disso e a gente já explicou. Então, todas as pessoas que estão com seus cadastros, faltando incluir novos documentos, que foi uma exigência, então precisa ter essa atenção. Na verdade, aqui ele fala o seguinte, Público 3 e o Público 11, mas seria ideal que todos os públicos pudessem ter essa atenção. Mas olha só, quem estava ali até o dia 15 do sete, que aqui fala até o dia 14, mas a partir do dia 15 do sete, que fez as averiguações, essa maioria de beneficiários não precisa, pois já tinham sido notificados, porque assim, eles notificam o CRAS. Aí o CRAS, ele recebe aquele informativo e dentro desse informativo, então ele vai fazer ali as novas atualizações de documentos. E aí não precisa, porque ele recebeu a informação que era uma exigência. Então aí, está tudo ok, mas ainda assim você tem que abrir o cadastro, tem que olhar, cita todos os seus documentos, todos os seus dados. E para voltar a receber, é muito simples, basta atualizar. Agora, com quanto tempo eu volto a receber? Aí vai ser de acordo com cada pessoa. Tem pessoas que podem demorar mais um pouco, outras podem ser mais rápido. E o seu benefício, você recebe o retroativo, caso passe do prazo de estar recebendo. Nesse caso, tem uma lentidão, você vai receber o seu retroativo, pois existe uma nova exigência de documentos para que serem completados ali, né? Concluir dentro do sistema, ok, gente? E a gente já falou sobre isso, mas você tem um bloqueio e facilmente você pode voltar a receber sem problema algum. O que acontece quando o benefício é bloqueado? Eu vou botar aqui, vocês vão lendo aí junto comigo. Novas parcelas continuam sendo depositadas, mas a família não consegue sacar até o desbloqueio do benefício. Se você teve o bloqueio por esse motivo, um desses motivos, aí o dinheiro vai ficar caindo na sua conta e quando você realizar o desbloqueio, o sistema desbloquear, aí você pega todos os valores que estavam lá depositados. Lembrando, ficar seis meses sem receber, você tem um cancelamento automático, tá? A família também não consegue sacar as parcelas que já estão disponíveis, exceto quando o bloqueio for por descumprimento de informações sobre condicionalidades ou quando o bloqueio for por indício de falecimento de pessoas, né? Aí, nesse caso, não recebe, mas em outros aspectos você consegue receber foi aquilo que a gente já falou aqui. Então, gente, olha só, dentro desse cenário, dentro desse contexto, é um balanço do mês de agosto, mas refletindo para setembro, outubro e novembro ter bastante atenção com o cancelamento e o bloqueio, né? Então, o bloqueio, a gente teve cerca de um milhão, mas a gente sabe que foi mais de um milhão de beneficiários que teve o benefício bloqueado e o de cancelamento, aproximadamente, segundo eles, 99.698 famílias. Mas a gente sabe que esse número ainda pode ter passado. Basta apenas um balanço. Então, muita gente vai ser pega desprevenido agora. Pô, se você faz essa boca... Não, gente, não é. Sabe por quê? A data que eu estou postando esse vídeo, que eu estou fazendo, que eu vou postar provavelmente dia 20, mas o que eu estou fazendo é no dia 19, tá? Então, poucas pessoas receberam os benefícios. E já tem essa lista de pessoas que vão ser canceladas do programa Bolsa Família. Então, muitos vão ser pegos desprevenidos. Vai lá, quando for sacar, vai estar a mensagem. Então, ainda não pagou todos. Estamos no começo dos pagamentos e já tem esse balanço de cancelamento, tá? E volto aqui para trazer mais novidades para você muito em breve. Eu espero ter te ajudado. Se você ainda assim teve dúvida, por gentileza, deixe nos comentários abaixo que será um grande prazer responder todos vocês. Deus abençoe a sua vida com a infinita bondade dEle. Observem bastante o seu cadastro único, com o aplicativo e seus dados. E valeu!